Termo de depoimento número 11 do senhor Joesley Mendonça Batista, no dia 3 de maio de 2017, sede da Procuradoria Geral da República, acompanhado do advogado doutor Francisco de Assis e Silva, OAB 16615, Paraná. Presentes os membros do Ministério Público, Fernando Antônio Oliveira, Sérgio Bruno Fernandes. Senhor Joesley, agora vamos aqui para um outro tema, nominado aqui no anexo que o senhor entregou, José Serra. O que o senhor tem para dizer aqui em relação ao senador José Serra? Não, o senador José Serra, a gente participou da campanha dele de 2010. Campanha ao Senado. A presidência, a presidência da República. A presidência da República. Ele teve pessoalmente no escritório nosso, enfim, nos pediu lá que a gente participasse, e a gente, eu fui, autorizei, fazer até 20 milhões de reais, acabou que não fomos dos principais financiadores de campanha dele. E agora também, recentemente, nos levantamentos, que eu achei que tinha sido 20 milhões do oficial, porque eu tinha comandado lá, e para fazer, eu achei que tinha. A gente viu aqui nas auditorias internas nossas, que teve dos 20 milhões, 6 milhões foi pago com nota fria. Eu fui atrás de ver, eles deram nota de patrocínio de um autódromo, de um camarote de um autódromo de Fórmula 1, como se nós tivéssemos comprado um camarote de Fórmula 1. E teve realmente esse camarote, teve realmente essa corrida de Fórmula 1, só não podia custar 6 milhões, né? Enfim, aí nós compramos esse negócio lá por 6 milhões, tem uma nota de 420 mil, da empresa PPM, Análise e Pesquisa, que eu também não sei que empresa é essa. Ah, mas a empresa do camarote, dos 6 milhões, qual que é? LRC. LRC. Isso, e isso na época era comandado por um... LRC, Eventos e Promoções, né? É isso. Quem que é a pessoa? Fórquim, que é falecido, era um amigo de infância, dizia ser amigo de infância, do Zé Serra lá. Fórquim, né? É. E, enfim, é isso. Isso aqui nunca teve ato de ofício. Tá, mas antes da gente... E o outro pagamento da empresa PPM, Análise e Pesquisa, como é que foi? Foi também nota fria? É, nota fria, 420 mil. E a diferença, os 13 milhões, foi doação oficial ao partido. Ao partido. Tudo isso, hein? Na campanha em 2010. 2010, tá. E aí teve mais algum pagamento? Não, foi isso. Agora, é... Porque é aquela história que a gente já conversou aqui. O senhor, no depoimento anterior, o senhor narrou uma situação envolvendo outra senadora da República, que é a senadora Marta Suplicy, que o senhor não só deu um valor também a pretexto de campanha, mas parte foi registrada no TSEI e parte foi em espécie. E aqui também, mais uma vez, um esquema, uma forma ilícita de pagamento, né? O valor tá muito alto. O que que esses valores são pagos? Já que tá muito óbvio aqui, que tá muito claro que não é pra campanha isso aqui, né? Pelo menos não foi feito da forma certa. O procurador, assim, que isso não seja justificativo de forma alguma agora, a senadora Marta é uma senadora relevante, importante, né? O simples fato de um senador da República te pedir, né? Te fazer um pedido de dinheiro. E ainda mais quando for em espécie, só isso já te constrange, né? A gente fica constradita. Eu penso, por que que eu dei, né? Que é um senador da República, por ano. Igual o caso do Zé Serra, por que que você vai lá e faz um negócio, né? Sem um ato de ofício, né? Porque é no mínimo constrangedor, né? Um senador, um presidente da República, a época vem, te pede, te pede pra patrocinar um camarote, enfim. É, de fato é constrangedor. E não tendo ato de ofício, mesmo assim, o senhor tá falando, não quer, não quer, não só não quer ter um inimigo, um senador inimigo, mas também é bom ficar... Com certeza. Tem amigos não conseguem. Ajudar, muitos não conseguem, mas atrapalhar, eu tenho certeza que consegue muito. Entendi. Ok. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Não, não esqueci. Doutor, então, vou ficar aqui, quando é, meus irmãos, mas eu encerrando, então, o termo de depoimento número 11, prestado no dia 3 de maio de 2017, pelo senhor Joes de Mendonça Batista.